O Departamento de Limpeza de Pato Branco registrou com datas festivas um aumento considerável na produção de lixo na cidade, passando das 70 toneladas de resíduos recolhidos por dia. O aumento para Natal, para final de ano, início de ano, é de mais 30, 35%, tanto no lixo orgânico como no lixo reciclado. O lixo reciclado, hoje nós coletamos por dia 15 toneladas de reciclado. A pessoa está aderindo muito à reciclagem, fazendo separação, e para nós é muito importante. Final de ano, o trabalho é dobrado, com certeza, mas é o nosso trabalho. Para atender esse aumento na demanda, o setor não parou nem mesmo nos feriados. Nós trabalhamos das 4 da manhã às 5 da tarde. Todos os caminhões que tiveram aqui disponíveis, nós colocamos na rua para trabalhar. No primeiro de ano, foi da mesma forma. Iniciamos 3 da manhã e paramos 3 e meia da tarde. Nós ainda paramos com alguns trechos para fazer. Porque durante o dia nós fazemos os trechos e alguns fazemos durante a noite. Então, durante a noite não foi feito. Porque também é pesado e a gente não pode também insistir. O pessoal tem família, tem também que descansar um pouco, porque o serviço é complicado. O lixo não é muito fácil. É que nem serviço de cozinha. Você tira e daqui a pouco tem de novo. O coordenador alerta para o uso correto dos contêineres distribuídos pela cidade. Tem muitas pessoas que jogam galho dentro, galho de árvore. Também com o pó da grama, joga dentro do contêiner, do reciclado. Isso não é permitido. Colocar do lado também não. Então, deixe na sua casa, do lado, devagarinho. Nós vamos orientar o nosso pessoal a pegar um saco hoje, um saco na outra coleta, para não pesar muito dentro do caminhão. Porque as pessoas que a gente deixa o contêiner na frente, eles também não têm obrigação de a pessoa trazer o galho lá na frente da casa dele, trazer o saco de grama lá na frente da casa dele. Então, deixe no lado da sua residência que a gente vai recolher devagarinho. Ou ligue. Pode ligar no 991-318684, que a gente vai passar a recolher. Moradores dos bairros Alvorada e São Francisco relataram a falta de coleta de lixos nesta semana. Fato justificado pelo chefe do setor. No Alvorada, nós também recebemos essa comunicação do pessoal. Eu só não recebi do São Francisco, mas no Alvorada eu recebi a comunicação que uma rua ficou o lixo amontoado e não foi recolhido. Mas isso não é má intenção do motorista, nem dos nossos garis, de forma nenhuma. Não é a nossa recomendação. Eles estão amontoando para fazer mais rápido. O sol quente agora e quando vê chove também a gente quer acelerar um pouco o serviço. Então, tem colocado uma pessoa a mais para amontoar no bairro, para fazer mais rápido o serviço. E alguns motoristas estão tirando o serviço de outros motoristas que entraram de férias no final do ano. No final do ano, todo mundo quer férias. Você não pode dar para todo mundo. Você tem que escalonar e fazer com que o trecho consiga a gente fazer. Então, algum motorista não é daquele trecho. Então, às vezes, não é a intenção dele, mas deixou aquela rua sem passar. Nós pedimos desculpa para a população, aonde aconteceu, tanto no São Francisco e também no Alvorada. A gente já mandou recolher, sem problema nenhum.